Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e esse é mais um vídeo do meu canal. Antes de começar, eu peço que todos que estão assistindo se inscrevam, curtam e compartilhem que hoje a gente vai fazer aí o react do novo clipe da Luísa Souza com o Vitão. A Luísa Souza aí que está envolvida em várias fofocas sobre uma suposta traição que ela tenha traído, no caso, o Whindersson Muniz ou também que seja uma oportunista, que tenha casado com ele por interesse que realmente, se for contar, muitas pessoas falam que ela já era famosa antes mas ela não era nem um pouco conhecida, as primeiras músicas que ela lançava era já com o Whindersson, assim que começou a ser conhecida tem vídeos deles gravando no barco, mas enfim, não estou aqui para diminuir nenhuma mulher, jamais, né? Até porque ela tem um talento incrível, é uma mulher maravilhosa e a vida dela, ela faz o que ela quiser mas enfim, nesse meio aí de traiu, não traiu ela me lança, em pleno dia dos namorados, não sei nem se faz um mês já que eles se separaram, o clipe com o Vitão Flores, que pelo que eu entendi tem muita cena meio, né, romântica, etc, mas isso não tem nada a ver parece que ele bate na mão dela, não sei, vamos ver agora mas também daí tem aquele post dela publicando para ele parece que é como se fosse uma declaração, né? então, não sei, né gente, o que realmente aconteceu mas acho que também não cabe a mim cuidar da vida da Luísa nem do Whindersson apenas reagir a esse vídeo, então vamos reagir junto aí se inscrevam, curtam, compartilhem e vamos ver Vitão e Luísa Sonza Flores nossa Luísa Sonza Flores muito linda, a melodia tá muito boa e só uma dúvida, vocês acham o Vitão bonito? porque eu não acho nem um pouco sério, eu realmente não acho o Whindersson também não, né, mas o Vitão eu não acho nem um pouco bonito também é de quatro só mais uma vez então alguma vez ela já ficou ah, por causa dessa cena que estavam falando gente, é um clipe, eu acho que ela já rebolou em outros caras quando eu tava com o Whindersson e acho que isso é profissional, não é uma questão profissional creio que ele nunca ia se importar e aí e aí e aí A sala relaxa com flores, me dá chocolate, me dá qualquer coisa mensurosa, a respeito Fiquei em jardim linda Estou favorada pelo tamanho da bunda da Liza, acho que ela está engordando de propósito para criar corpo, porque não é possível, ela está muito maior no clipe Braba também, ela está bem mais chininha, parece a Britney Spears na era Blackout Braba também, ela está bem mais chininha, parece a Britney Spears na era Blackout Muito bacana, eu não sou muito fã do Vitão, então não posso falar muito, mas bem bacana o clipe assim, mas eu prefiro a outra música deles, a Bomba Relógio e a outra com a Anitta também, que eu não lembro o nome, as duas do Vitão, assim, parceria, são melhores do que essa, mas muito boa a música também, mas não é uma música de amor, né, ela foi lançada no Dia dos Namorados, mas ela se trata muito mais de sexo, então não tem por que associar e fui lançada no Dia dos Namorados, mas flores, a última coisa que fala lá na música é sobre flor, né, só fala sobre sexo, na verdade, e o clipe inteiro é ela esfregando a bunda nele, então não sei, achei um pouco apelativo e... é isso, se ela queria fazer um... sei lá, não digo fazer alguma coisa pro Whindersson, mas tipo, né, se ela queria chamar atenção dessa forma, ela conseguiu, mas se a ideia era ser uma música românticasinha, uma batidinha, uma balada romântica, eu acho que fugiu muito disso, mas mais um trabalho bacana da Luísa, está de parabéns aí, mas é isso, esperava mais porque pelo Dia dos Namorados e aquilo, toda propaganda, achei que era uma música romântica, assim, e de repente tinha alguma cena caliente, mas se trata mais de uma... um clipe todo caliente e até demais, assim, um sexo splits do mesmo, e é isso, gente, essa é a minha opinião, deixa de vocês aqui embaixo, deixa a opinião sobre o barraco dela com o Whindersson, deixa a opinião sobre... sobre o clipe, o que vocês acharam, se acharam um pouco a mesma coisa que eu, se esperavam mais, se esperavam menos, e é isso, antes de tudo, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos, nem que seja pra falar mal, pode compartilhar, tá? Muito obrigado, é isso, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações, é isso, beijão!